Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da caioca Ai, me solta 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 Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no país da cagosa Ai, me solta 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 Legenda Adriana Zanotto